Música Muito bem pessoal, estou aqui agora com o Pabllo Dávila, ele é lá de Patinga da equipe Tokugawa e está fazendo um trabalho muito interessante, um trabalho de voluntariado, de ensinar as crianças da cidade a lutar jiu-jitsu Explica pra nós quantos alunos, como é que funciona esse trabalho lá Pabllo? Esse trabalho funciona com o apoio da Academia Conexão, onde eu dou aula, onde é a sede da equipe Tokugawa com o apoio da escola municipal do GAMI, através da direção, da diretora Cássia Nós atendemos 140 a 160 crianças, ministrando aulas de artes marciais, em específico judô e jiu-jitsu contribuindo com elas na formação psíquica, física, intelectual Essa é uma troca, eu digo sempre, eu uso a arte marcial como moeda de troca com a criançada pra que eles possam melhorar, e eles melhorando, nós temos, acaba que a gente fica com uma sociedade mais saudável Muito bom, você trouxe quantos alunos pra participar da competição, Pabllo? Foram 27 alunos que eu trouxe dessa vez, na Copa Leão Dourado E todos eles fazem parte do seu projeto? Não, por motivos financeiros, que é o que mais esbarra com o projeto voluntário A gente tem uma dificuldade grande, porque transporte, hospedagem, alimentação, inscrição Isso no montante fica muito difícil Mas nós trouxemos, assim, alguns alunos com a ajuda do CELIN, né, o Salles e Rolim Do CONCEP, que é o Conselho de Segurança do bairro Iguaçu E não foram todos não, eu trouxe entre alunos particulares e do projeto, o autor deu 27 alunos Do projeto, qual que é a faixa etária dessas crianças? De 5 a 14 anos, é claro que esse aluno, que começar com 5 anos, for a 14 anos Nós vamos dar continuidade ao trabalho O que é o interesse nosso é formar de faixa preta Tendo em vista que a faixa preta é uma profissionalização O aluno é aproveitado na área de segurança Ele é aproveitado até mesmo em outros setores que são antagônicos à luta Mas que ele leva a disciplina, ele leva aquela moral que ele, no dia a dia, ele vai aprendendo Com a filosofia da arte marcial, uma filosofia milenar, né, que vem do samurai Que tem todo aquele contexto de respeito, de humildade, de disciplina E qual a sua opinião sobre o evento que está acontecendo aqui em Betim? O que você está achando da 15ª Copa Leão Dourado? Superou as expectativas Copa Leão Dourado é o campeonato mais forte do Minas Gerais É base para qualquer campeonato no mundo O atleta que vier aqui e for campeão Ele tem uma... a autoestima dele eleva Ele vai dedicar os treinamentos Porque a medalha é bonita, a camisa é bonita A gente é bem recebido O mestre Hilton Leão é um verdadeiro mestre Não só dentro do tatame mostrou isso a vida toda Como hoje está nos bastidores mostrando A Copa Leão Dourado É assim, eu fico feliz de saber Mais de mil atletas O Minas Gerais é um estado grande A gente tem um jiu-jitsu, assim, em relação a Rio e São Paulo Vamos colocar, assim, em desenvolvimento Mas tem potencial Tem uma galera animada A galera do MMA de Minas Gerais está detonando É prestigiar, treinar, acreditar, vir É isso, quem faz a Leão Dourado, os campeonatos em Minas Gerais fortes é a gente Então a gente tem que vir Tem que botar os caras treinando Falar, ó, tem que chegar lá, classificar entre os três Disputar Que aí vai ficar cada vez mais forte Vai ficar esse espetáculo aí que todo mundo está vendo Maravilha Você tem algum site, algum telefone para deixar de contato pessoal que está assistindo o nosso programa? Meu site é www.tokugawa.com.br O telefone é 8673-0759 Prefixo 31 Judô Jiu-Jitsu Não é só uma luta É uma filosofia de vida Quem quiser conhecer a nossa academia Fica no bairro Cidade Nobre Em Patinga, Minas Gerais No Clube Ipaminas A sede da Tocugawa Brasil é lá Obrigado pela sua participação, Pablo Eu que agradeço, viu? Isso aí vai ser muito útil lá